Oi, oi, oi! Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, na minha casa, na casa da Deise. Ah, gente, cara, a porta está aberta, o meu aparelhinho está aqui. Joyce está por aqui também, mais um domingo gravando pra vocês. Ele está por aqui. A Carol estava aqui agora há pouquinho, tocando teclado, ensaiando aqui. Depois eu vou mostrar pra ela tocando um pouquinho pra vocês, tá? Joyce está aqui, gente, olha só, ele está arrumando esse pallet aqui. Aqui, ó, nós estamos com dois pallets desses, a gente está atrás de mais dois. Eu estava querendo colocar aqui, ó, fazer tipo uma parede divisória aqui, tá vendo? Fazer daí pegar e invernizar, ficar bem bonitinho assim, sabe? Pra dar aqui uma separação, a gente está vendo se vai fazer ou não. O Joyce está querendo colocar embaixo da cama, né, Joyce? Que ele, na verdade, foi atrás desses pallets pra colocar embaixo da cama pra erguer um pouco mais a nossa cama. Quem lembra que a cama quebrou? Se não lembra, está uns vídeos atrás aqui, gente. Dele está aqui só terminando de fregar, arrumar aqui esse pedacinho. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Aqui tem roupinha secando, tá vendo? A roupa secando aqui. Aqui também, ó, tem roupinha secando. Aqui nós estamos com o nosso pomar. E aqui, sim, gente, tem um colchão virado, porque à noite virou a garrafinha de água da Carol e ela estava deitada no nosso quarto, no chão, e molhou tudo embaixo. Daí ele está aqui pra secar. Daqui a pouco já está seco. Eu coloquei aqui, era seis e meia da manhã. Já está quase seco, provavelmente. Vai dar direitos autorais, amor? E olha aqui, ó, como é que está aqui o tempo. Um calor, gente. Um sol pra cada um. A goiabeira, né? A goiabeira morreu. A beterraba morreu também. Daí o moranguinho a gente está conseguindo levar. A gente até colheu essa semana o moranguinho. Deixa eu te mostrar aqui, ó, que está aqui a... Olha aqui. Que bonitinha. E que linda que está aqui a ceriguela, né? Agora não dá pra molhar. Tem que molhar mais no final do dia, né? E é isso, gente. Ah, o cará também, ele está vindo aqui. O cará está... Está indo, cará, gente. Só que eu tenho que amarrar ele, ó. Ele não... Tem que amarrar bem amarradinho. Aqui do lado da goiabeira, está vindo um negócio que eu não sei o que é. Alguém sabe o que pode ser isso daqui? Ó. Isso daqui. Tu sabe o que é? Eu não sei. Vou deixar aqui até eu definir o que é esse formato. Se alguém disser que é mato, eu tiro, entendeu? Comprovado. Estou brincando. E é isso, gente, ó. Eu coloquei em cima dessa mesinha aqui pra secar, né? E agora eu vou pra lá. Tenho essas roupas aqui pra recolher também. Ali, ó. Ficou a barriguinha. Olha aqui. Olha aqui. Tá calor, né? Tá calor? Muito calor. Nossa, tá calor demais, gente. Ah, e aqui na cozinha... O que eu estou fazendo? Estou fazendo... Estou fazendo aqui, ó... Que é frango. Daí eu coloquei maionese, ketchup, salsinha, sal. Misturei bem. Agora eu estou picando aqui batata doce. Estou aqui já com um bolinho de fubá separado. Que eu quero fazer um bolinho de fubá. Sabe aqueles que tem tupeca e carameliza açúcar? Coloca a banana e depois coloca o fubá em cima. Quero fazer esse daí. Dá pra fazer depois. Mas eu já vou primeiro ligar o forno pra fazer esse daqui, batata doce. Com o frango da maionese no forno, tá? E aí depois quando eu tirar esse eu entro com o bolo. E daí aqui, gente... Eu não sei se eu vou fazer ele tipo na cama, tá? De batata. Eu vou colocar, vou misturar tudo pra pegar bem o sabor, entende? Daí faz um arroz e pronto, gente. Uma comida bem rápido. Eu, quando eu conheci esse aqui pela primeira vez, eu conheci ele como frango preguiçoso. Que é esse que tu faz. Ele vai sair o molho, o frango assado, tudo. Você faz um arrozinho, ó. E manda pro braço, entende? E, gente, olha só. Quando eu digo que isso aqui é prático, é prático demais. Eu gosto porque é algo que tu pode fazer. Ele vai estar ali preparando. Ele vai estar já a proteína e um carboidrato. Caso tu não queira depois fazer o arroz. Aqui em casa a gente acaba fazendo arroz também. Mas tu consegue fazer uma comidinha bem completa aqui, ó. Num prato só. E colocando no forno. Que tu não precisa ficar ali no fogão, né? Eu amo demais. Eu acho que é até por isso que teria o nome de frango preguiçoso. Não sei. Mas olha aqui, gente. É bom demais. Eu falei pra vocês que eu nem ia fazer cama de batata. Por quê? Porque depois de colocar todo esse creme aqui com o meu frango aqui dentro. Lembrando, tá? Que nesse creme aqui eu coloquei daí a maionese. Mas eu coloquei também cebola e outros temperinhos. Então tu pode variar. Tu quiser colocar tomate também. Coloca o que você quiser. E daí eu fui misturando com a batata. Pra ele ficar também esse tempero na batata. Embora vai também descer esse líquido e vai pegar na batata, né? E daí a questão é você colocar o papel alumínio também. Sempre lembrando que a parte brilhosa do papel alumínio fica em contato com o alimento, tá? E daí tu coloca ali pra assar e tu vai monitorando. Eu sempre vou monitorando aqui. Eu não sei te dizer um tempo exato, tá? Mas eu vou dando uma olhada. Eu gosto de colocar nessas travessas aqui de vidro. Que a gente consegue também ir olhando sem precisar ficar abrindo, né? Então a gente olha ali como é que tá o andamento pelo vidro ali, entendeu? E sempre tem louça pra lavar, né? Daí lá vai a gente o quê? Lavar a louça. Porque dona de casa é assim, né? Faz comida e lava a louça. Faz comida e lava a louça. E tu viu aqui que eu tirei um monte de casca ali da cuba da pia. Gente, eu tenho mania de fazer assim. Eu gosto de deixar um potinho separado. Mas às vezes ali na correria eu descasco mesmo dentro ali da cuba. E depois eu transfiro pro potinho pra fazer o descarte devido dela, tá? Eu separei umas cascas pra fazer aquele adubo orgânico que eu falei com vocês. Só que eu ainda não fiz. E como eu já tinha bastante, essa aqui eu só separei mesmo pra descartar no lixo. Por causa daquela questão que eu falei pra vocês. Que ainda não dá pra mim colocar no quintal, tá? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá indo aqui, ó. Tá quase indo. Meu Deus, tem que limpar esse vidro do forninho. Mas, ó, tá quase indo aqui ao frango. Então logo já vou poder tirar daqui do forno, né? Coloquei ali arroz pra fazer. E agora eu vou caramelizar açúcar aqui dentro pra colocar a banana e bater esse bolinho aqui, gente. Então eu vou fazer isso, tá? Vou colocar aqui o açúcar. Vou colocar mais perto que a gente não quer fazer lambança. Tá quase que eu faço lambança aqui, ó. Vou colocar aqui dentro, ó. Não sei quantos. Não sei. Quanto que tu colocaria? Eu vou colocar uma quantidade razoável pra ficar bem caramelizadinho, entendeu? Depois a gente desenforma. Bem bonitinho, né, minhas amigas? Vou colocar aqui. Vou ligar. Quando começar a caramelizar, dou uma misturada e coloco a banana. E agora é aquela hora que a gente vira o quê? Um polvo, né, gente? Porque eu tô aqui, ó, descascando a banana de olho no açúcar caramelizando. Será que eu deveria fazer isso? Às vezes eu acho que não. Mas porque a gente gosta de viver perigosamente. Eu tava aqui descascando de olho ali, né? Porque ele demora um pouquinho esse processo. Mas eu tava fazendo bem próximo aqui do fogão, tá? De olho. E sempre lembrando, né, gente? Eu coloquei a forma ali. Então pra mim pegar a forma e poder manusear a forma, eu tava usando um paninho, tá? Pra não colocar a mão ali, só que eu vou ser sincera. Que eu tava me policiando direto pra não esquecer e tacar a mão sem querer ali. Que a dor ia ser bonita de se ver, né? Ou não seria bonita de se ver, né? Mas enfim, gente. Peguei três bananas pra fazer de início, tá? Pra não pegar isso aí picando tudo quanto é banana e depois ficar sobrando, né? E fui cortando em rodelinha assim mesmo, gente. Ó, descasquei e fui cortando em rodelinha. Pra poder depois colocar em cima daquele caramelizado. Gente, ele começou a empelotar, tá vendo aqui? E eu não tava conseguindo fazer, dissolver algumas partes. Eu peguei e taquei o quê? A colher dentro. Pode fazer isso? Não sei. Me conta aqui. Tu que faz, que é acostumado a fazer isso daqui, mas eu taquei. E olha só que cor mais linda que começou a ficar, gente. Consegui fazer ele derreter melhor. Talvez eu tivesse usando uma boca muito pequena. Tivesse que usar a boca maior? Não sei. Mas, ó, depois eu deixei. Quando ele parou de caramelizar, eu deixei ele descansar um pouco. E daí eu vim colocando as bananas. Tu consegue ver que, inclusive, o caramelo tá bem durinho quando eu começo a colocar a banana, tá vendo? Eu tava com medo de queimar a mão nesse caramelo. Vou ser sincera. O bolo, gente, é aquele bolo de massa pronta, né? Que a gente olha ali no pacotinho, quanto que a gente vai colocar de ovo, margarina e corre pro abraço, tá? Foi esse o bolo que eu fiz. Mas eu sei que a minha mãe faz com o bolo de fubá feito em casa mesmo. Fica tão bom. Fica maravilhoso, né? Mas eu fiz com esse bolo de mercadinho assim mesmo, sabe? Daí espalhei aqui bonitinho em cima da banana, pra que depois, na hora de desenformar, ele dê aquele efeito de bolo... Como é que eles falam? Tem o nome do bolo que diz que quando tu desenforma ele fica bonito porque sai a banana ali em cima, entendeu, né? Daí aqui, ó, o frango já foi ficando pronto. Fui tirar ele dali. Gente, lembrando, tá? Eu uso forma de vidro. Então, na hora que eu vou tirar essa forma de vidro do meu forno, eu tenho que usar um paninho mais seco, tá? Não um pano molhado. Minha mãe sempre me faz lembrar, porque às vezes, assim, bate uma doideira e eu acabo indo com o pano meio úmido. Mas pode quebrar o vidro e você pode se queimar, se machucar feio, tá? E dá uma olhada no frango como ficou, gente. Olha só. Se colocasse aqui um molho de tomate, um colorau, um tomate, ele ia ficar com aquele vermelho. Também fica muito bom. Mas o sabor disso, gente, é sensacional. Já está aqui, gente, ó. Sabe esses cantinhos da casa? Esse dia eu tinha mostrado pra vocês, né, que ele vai dando essas rachaduras, essa umidade. Ele tá aqui arraspando de novo. E recolocando a massa também, ó. Tá vendo? Esse dia ele colocou, daí ele esperou um pouco. Tu quer também? Tu também quer? Ó, vim aqui chamar ele pra almoçar. Ó, já sujei a mão também aqui. Né? Opa, deixa eu sair daqui. Daí tá fazendo assim, ó. Tá vendo? Daí vai... Porque tem que tá tudo certo, gente. Senão... Tem que tá tudo certo, gente. Senão dá esse buraquinho, né? Ó. Daí tu coloca o quê? Cimento e argamassa ou só cimento? Cimento e argamassa. Massa? Ah, massa, gente. Eu que não entendo nada dessas coisas. Então tá. Ah, o mocinho pronto. Então, gente, ó. Ficou aqui prontinho. Eu acabei abrindo aqui as carnes pra ver se tava bem cozida. Porque ela tá meio pálida, né? Mas é porque eu não coloquei tomate, nada. Eu coloquei um pouco de ketchup, mas não que chegou a dar a cor, assim. Então ela tá meio pálida, né? Aqui tem tomate. Aqui saladinha de cenoura. E olha só. Fiz elas fininhas, assim, ó. Ela não tá cozida, tá? Com o descascador. Eu fui tirando fatias assim. Aqui o arroz. Esse aqui é o almoço de hoje, tá? O bolo tá aqui já. Ó, o bolinho tá aqui. E agora nós vamos comer. Eu não sei o que a Carol tava fazendo. A mãe, a gente tava aqui nas obras de arte. Olha aqui. Olha só. Tu tá desenhando direto com a... Olha pra mim. Tua rosto tá... Cuida com a blusa pra não manchar, tá? O... Tu tá desenhando... Ai, amor, aqui a manchou ali, ó. Tá desenhando direto com a aquarela. Sem o... Sem fazer um rabisco por... Por trás, isso? Aham. Olha aqui. Aqui. Essa aqui eu colori mesmo. Olha, ela imprimiu, né? Aham. É. Daí esses aqui eu fiz. Muito legal. Tá, daí agora tu seca aí e depois tu termina, tá bom? Só vai lá, lava a mão. Lava bem a mão antes de secar também na toalha, tá? Gente, ela é tudo livre. Isso. E essa aqui não é nesse tipo de papel. Tem que ser guardanapo. Olha aqui. Olha que água aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. Isso. Tira aquele ali. Isso. Porque senão tu vai derrubar essa água no chão. Daí eu faço isso aqui. Jogo essa água aqui. Inclusive tem ainda a casca aqui. Amasso e jogo fora. Olha como ficou. Gente do céu. Só que na hora que eu desenformei, essa parte aqui, tá vendo? Ela caiu. Ficou grudada na forma. Mas eu peguei e coloquei ela aqui. Mas olha só que lindo que ficou. Ele ainda tava meio quentinho na hora que eu desenformei, tá? Gente, eu gostei. Gostei. E olha aqui, gente, como num pulo. Na verdade, a gente foi no mercado. Compramos batata. E fizemos aqui, ó, uma porção de batata. Sobrou ainda ali no freezer. Mas não põe uma porção de batata com... Esse aqui é... Mas não é... Esse aqui não é bacon. É lombinho assim. Mas olha só, gente, que delícia. Fiz na airfryer. Agora maionese. Dona Carolina aqui. Já está aqui também. E vamos comer agora. Delícia finalizar o domingo. Donda-feira por aqui. Eu quero te mostrar isso aqui. Olha só o que chegou. A prefeitura de Joinville já falei pra vocês que a prefeitura de Joinville dá uniforme, né? Agora eles estão dando tênis. Gente, é completo agora tênis. A Carol acabou de pegar. A gente colocou aqui agora pra ela testar. Olha que legal, gente. Ele é com velcro. Muito bacana. Pula ali pra gente... Olha só, gente. Ele tem... Ele, tipo, segura bem assim no chão. Muito show. Muito show. E veio também o uniforme, né? A gente tava vendo aqui, ó. Ó. Bermuda. Esses bermudão aqui, bem legal, ó. Veio também o uniforme. O uniforme agora desse ano aqui da prefeitura mudou a logo. Tá vendo? Só que pode usar ainda esse daqui que tem a logo antiga. Gente, não precisa se preocupar que às vezes as pessoas falam, Dez, mas tu mostra a Carol de uniforme. Todo o município de Joinville, todas as escolas municipais, é o mesmo uniforme. O mesmo tênis, a mesma logo. É tudo igual. Então, não tem como saber qual escola que a Carol estuda, entendeu? Ó. Então, aqui, ó. Olha que legal, gente. Daí veio regata. Veio também aqui, ó, a gola polo, que é estilo essa daqui que ela tem, tá vendo? Também com a nova logo. E daí ela pode continuar usando aqui, né? Ela pode usar essa bermuda da nova logo, aquela ali. Não tem problema, entendeu? E agora, incluindo o tênis. Gente, que bacana. Que legal. E antes era muito feliz porque antes era blusa e shorts ou calça, que era uniforme, agora virou até tênis. Até tênis. Porque chega... Até que depois vira cabelo. Cabelo. Não tem como fazer cabelo, amor. Mas chega no inverno e eles dão a calça e o moletom e uma blusa comprida, né? É. Quando chega no inverno, né? Porque ali começa a esfriar, daí eles mandam uma calça. Uma dessa daqui, ó. Estilo regata, estilo polo aqui. Só que dela vem com manga comprida. Então, daí vem também o completinho. E também tem outra que é assim. Não, aquela... Então, é isso que eu tô falando, mas aí em cima é polo também. Aquela que tu tem que não é polo em cima, ela é comprada, não é ganhada do município, entendeu? As que o município dá é tudo polo. A única que não é polo que o município dá é a regata, que é assim, entendeu? Mas, gente, o tênis é sensacional, né, Carol? Nossa. Prefeitura de Joinville tá de parabéns, gente. Amei. 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 Tchau.